Nosso amigo Matias Belo com sua esposa a poetisa Luciana Miguel tem o canal no YouTube O Encontro com a Poesia para divulgar a cultura nordestina, canções, poemas, cantorias e outros mais e me pediu para eu fazer uma poesia sobre o dia dos pais para isso me deu o mote dizendo assim, vi marcado no rosto do meu pai muitas marcas que a mão dos anos fez e eu fiz a poesia que ficou assim, cada ruga que o rosto hoje apresenta, representa os sinais da longa vida no sertão está sendo bem vivida esta vida que hoje tem 70 por sinal o meu pai nos representa o sinal de caráter e altivez para mandar ele diz só uma vez, faça isso que o serviço logo sai vi marcado no rosto do meu pai muitas marcas que a mão dos anos fez